Acredito que você que está vendo esse vídeo já ouviu falar do menino manuquinho. Pois bem, hoje eu estou no cemitério São João Batista, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, e vou mostrar para vocês, vou visitar o túmulo do Ziraldo. Eu me chamo Ziraldo Alves Pinto. Fui um cartunista, chargista, pintor, escritor, dramaturgo, cartazista, caricaturista, poeta, cronista, desenhista, apresentador, humorista, advogado e jornalista brasileiro. Nasci no dia 24 de outubro de 1932 e faleci no dia 6 de abril de 2024 e fui sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Música 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 Este é o túmulo do menino manuquinho, Ziraldo. Música Música